Olá pessoa querida, espero que esteja bem, cuidando-se, sou Egli Filiace, passando por aqui para oferecer parabéns para você que escolhe viver com fé em Deus e na gratidão. Parabéns a todos que estão se empenhando em exercitar o hábito da gratidão. Exercitando um pouco ou quase nada, o importante é o criar o hábito porque passo a passo você será capaz de melhorar sua vida, sua boa vontade e persistência. Reiniciaremos a jornada no dia 1º, serão 28 dias com 28 exercícios praticando a gratidão. É excelente nesse período tão significativo que estamos atravessando, reservar um tempo para nos abastecermos das bênçãos invisíveis, que a maioria das vezes essas bênçãos passam desapercebidas pelos tumultos internos e externos que estamos vivendo. Esse tempo que reservamos para estarmos aí, introspectivos, é uma oportunidade para conectar com a gratidão. A gratidão nos ajuda a encher o coração como se fosse um bálsamo que apacigua das aflições e das incertezas e é um tempo para reprogramarmos a mente. E a gratidão é como se fosse um ímã que atrai atenção em tudo que você escolhe e determina. E na medida em que você vai praticando a gratidão, percebe que aos poucos, mesmo durante as diversidades e enfoca naquilo que é bom, alegre e positivo para a vida progredir. Mesmo que algumas etapas sejam difíceis praticar com a dedicação, mesmo assim, sem uma prática tão intensa ou comprometida como gostaríamos, é possível saborear os efeitos da gratidão em nossas vidas. Então, pessoa querida, agradece pelas coisas simples da vida, pelo milagre de estar vivo e respirando, pelo fato de ter roupas para vestir, para poder comer quando tem fome, ter um teto que te protege, uma cama para dormir, pelos órgãos do teu corpo, pela saúde, pelo sol, pela chuva, pelos benefícios do isolamento e o recolhimento. Cada vez mais a mente enxerga os pequenos detalhes e os milagres da vida que fazem sentir gratidão por estar aqui nesse momento de reprogramar a mente. E quanto mais agradece, mais surgem na mente os motivos para se sentirem gratos. E mais aumenta a frequência da gratidão. Aumentando a frequência da gratidão, mais o corpo libera os hormônios do bem-estar, da ocitocina e a serotonina. E todo o corpo vibra em gratidão e essa vibração penetra em cada célula, em cada órgão do corpo, expandindo além do corpo, influenciando o ambiente e as pessoas ao seu redor, favorecendo a saúde, a paz e a harmonia. Isso gera mais bem-estar e prosperidade. Portanto, vibre na frequência da gratidão. E com essa gratidão, escolha viver o dia de hoje e todos os dias de sua vida. Escolha ser grato. Escolha ser grata. Sejam praticantes de uma arte de viver com fé na gratidão. Gratidão a você que faz parte do grupo. Gratidão aos novos integrantes que estão chegando. Até o dia primeiro do mês, para mais uma jornada. E aproveite, convide seus familiares e amigos compartilhando e clicando no link abaixo. Abraço afetuoso. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.